É tanta droga apreendida, mas as drogas são incineradas, queimadas, destruídas. Mais de 200 quilos de drogas foram incinerados pela Polícia Civil na manhã dessa quinta-feira na região Nordeste Mineira. Segundo a Força de Segurança, os entorpecentes foram apreendidos durante ações policiais realizadas neste ano. Olha lá a treinhada sendo queimada lá. A delegada Mariana Ceolim conversou com a nossa equipe e vai contar detalhes sobre essa incineração, que tem todo o acompanhamento, né? É isso aí, a justiça acompanha, sei o que, não sei o que. Põe ela para falar aí. Foram incinerados mais de 200 quilos, que a gente avalia em torno de 3 milhões de reais de arrecadação que os traficantes teriam caso essas drogas tivessem sido vendidas no varejo. Agora, delegada, a apreensão de drogas sintéticas, como por exemplo, o êxtase, o índice de apreensões aqui aumentou. O que está acontecendo? A modificação do mercado? Inclusive, recentemente, a gente estava aguardando uma perícia de Belo Horizonte e a gente viu que já em Teoflotone a gente está vendo a presença de drogas de canabinoides sintéticos. Não é maconha sintética, é um canabinoide sintético que o efeito é muito mais potente. Inclusive, tem casos reportados de óbito de pessoas que fizeram uso desse tipo de droga. Mas, infelizmente, essa é a tendência de qualquer cidade, seja capital ou interior, de estar sendo comercializado esse tipo de droga. Nós temos arrecadado aqui a arrecadação de todas as substâncias possíveis. De maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, lança-perfume. Não tem ficado restrito a um tipo só de droga. Isso aqui é só uma pequena porcentagem que as polícias conseguem tirar do mercado. Então, boa parte dessas drogas ainda estão sendo comercializadas e chegando no usuário final. A origem desse material, delegada, de onde vem tanta droga para abastecer o mercado aqui em Teoflotone? Ah, infelizmente, o Brasil, ele faz, divisa a fronteira do Brasil com os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo, né? Peru, Bolívia, Colômbia. Então, inclusive, o Brasil é rota de saída da droga para a Europa e África. Então, assim, o Brasil, infelizmente, está hoje, é uma epidemia mesmo, né? A delegada, e a partir de agora, Teoflotone também, já abastece o Vale do Mocuri, o Vale de Jequitinhonha. Vocês também já estão de olho nessas conexões, como, por exemplo, Pedra Azul, Araçuaí? Não, inclusive, assim, o que a gente tem notado, né? Essa questão das facções, principalmente o Comando Vermelho aqui, eles estão, as cidades circunvizinhas aqui a Teoflotone, a gente tem visto uma onda crescente de homicídios que, infelizmente, estão relacionados a essa criminalidade aqui da nossa região. Que coisa curiosa na fala da delegada, né? O Brasil é rota para a passagem dessa droga que vem dos países vizinhos aqui, né? Para ir para a Europa ou para a Ásia, né? Como é que pode, né? É dura, dura. É dura, dura.